Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a dica de hoje é essa receita de suco de goiaba com hortelã mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável vamos lá e vamos fazer uma receita bem simples vamos precisar de duas goiabas vermelha média e aqui eu tenho mais ou menos oito folhinhas de hortelã e 500 ml de água então gente a nossa receita hoje a gente vai falar um pouco da goiaba então gente é me surpreendi fui dar uma olhadinha nos benefícios da goiaba eu vi que ela diminui o colesterol ajuda a regular a pressão arterial o bacana que ela diminui as cólicas menstruais e olha por ter vitamina abc ajuda muito contra anemia ela é uma fruta capaz de ajudar o gastrointestinal aumenta a defesa do organismo favorece também a perda de peso ajuda na beleza da pele pois é rica em fibras ela é antioxidante anti-diabética anti-inflamatória e é fruta analgésica então agora a gente vai fazer um suco para usar todos esses benefícios dessa fruta maravilhosa foi que eu encontrei não achei muito madura também não gosto de fazer muito madura então tá aqui a nossa goiaba que a gente vai descascar e vamos fazer esse suco maravilhoso tá vamos lá cortamos agora a gente vai levar ao liquidificador vamos lá aqui no liquidificador vamos colocar 500 ml da nossa água a minha água é filtrada vamos colocar nossa goiaba é bem rapidinho mesmo e as nossas folhinhas de hortelã agora vamos bater vamos lá vamos bater bem até triturar bem bacana batemos aqui a gente tem um copo vamos passar o nosso suco para cá olha gente fica bem cremosa não precisa passar na peneira olha que suco maravilhoso olha que bacana então agora a gente vai saborear essa tá beleza beleza que faz tão bem para nossa saúde vamos lá então agora eu vou saborear olha aí ó vamos lá Gente, que gostoso Fica bem cremoso Com um toque suave Bem leve de hortelã E olha a belezura De suco de goiaba Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixar aquele joinha Então Um beijo E até o próximo vídeo Olha a belezura Fui Com hein Tchau, tchau.